Olá, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Neto, eu sou administrador e contador, e atuo desde 2013 como perito judicial na esfera cível aqui no Estado do Paraná. Hoje eu venho novamente falar com vocês a respeito de honorários periciais nos casos em que foi concedida assistência judiciária gratuita a uma das quais. Existem diversos dilemas enfrentados pelo perito nesses casos, e eu quero abordar isso com cuidado e detalhadamente com vocês, pra que vocês entendam todos os cuidados que devem ser tomados nessa situação, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é a JG? O que é assistência judiciária gratuita? Isto trata-se de uma condição que foi criada pelo governo federal na década de 50, certo? E o grande objetivo era dar acesso a todos pra justiça, certo? Acesso à justiça para os mais necessitados. Infelizmente, essa condição que foi estabelecida há 70 anos atrás, quase 70 anos atrás, ela hoje não é cumprida da mesma maneira, pois sabemos que tem muita gente que tem condições de arcar com essas custas processuais, mas que recorre, acaba requisitando este benefício indevidamente, certo? A lei que estabelece isso é a Lei 1060, de 5 de fevereiro de 1950, ou seja, 70 anos atrás, mais de 70 anos atrás. Essa daqui é a redação que foi dada pela Lei nº 7.510, de 1986. No artigo 1º, resta estabelecido o que se refere a essa lei. Ou seja, coloca aqui. Os poderes públicos, federal e estadual, independentemente da colaboração que possam receber da Ordem dos Advogados do Brasil, ou a B, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei. Certo? Então, o objetivo é esse, prover acesso à justiça para quem necessita e que não tem condições de arcar com essas custas processuais. Certo? E como funciona a assistência judiciária gratuita? Inicialmente, a parte carente solicita o benefício ao magistrado, através do seu advogado, nos autos que está movendo. Ok? Caso concedido este benefício, a parte que foi beneficiada com a JG, ela estará isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Inclusive, se for seguir ao pé da letra, a parte que é beneficiada com isso não paga nem os honorários advocatícios. Certo? A lei até tem diversos pontos ali que são bem específicos aos advogados. O perito, nós somos peritos, pretendemos ser peritos. Nestes casos, o perito receberá os seus honorários ao final da demanda, da parte perdedora ou do Estado. Isto quando a parte que pediu a prova pericial for beneficiária da justiça gratuita. Nós veremos na sequência que existe um artigo no CPC que estabelece a forma de pagamento dos honorários periciais. Ok? Limitação de honorários. O problema é o seguinte. Existem diversas tabelas que fixam ou limitam o valor dos honorários periciais nos casos em que foi concedido esse benefício a alguma das partes. Certo? Pode ser a parte autora, pode ser a parte requerida, dependendo do tipo de ação que está sendo movida. Certo? Por exemplo, a resolução 232 do CNJ, de agora, de quatro anos atrás, 2016, ela estabelece no artigo 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade beneficiária da gratuidade da justiça são os fixados na tabela constante do anexo desta resolução, na hipótese do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 2, do Código de Processo Civil. Nós veremos esse artigo daqui a pouco. Certo? O artigo 2º, vejam, o artigo 2º estipula que o magistrado deverá, numa decisão fundamentada, arbitrar os honorários do profissional do órgão que foi nomeado para prestar os serviços nos termos dessa resolução 232. E tem que ser observados alguns pontos específicos. A complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigido para a prestação de serviço e as peculiaridades regionais. Existem alguns casos que é mais difícil você ter algum profissional naquela região que tenha a capacidade técnica necessária para a realização desses trabalhos. Limitação dos honorários. Parágrafo 1º. O pagamento dos valores que trata esse artigo e do referente à perícia de responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita será efetuado com um orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal. Ou seja, se for caso de uma ação correndo na esfera federal, quem arcará com esses honorários periciais será a Justiça Federal. no caso de ações transcorrendo na Justiça Estadual, nos tribunais de justiça de cada Estado. Parágrafo 2º. Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento a ser realizado pelos cofres públicos estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada tribunal ou na sua falta pelo CNJ conforme anexo. Ou seja, você, se você verificar detalhadamente esse parágrafo 2º, você pode apresentar o valor real da sua proposta de honorários. Só que, conforme estará colocado no despacho de nomeação, esses honorários poderão ser limitados caso a parte sucumbente seja beneficiária da Justiça Gratuita. Vamos lá. Continuando. Vejam aqui. Aqui estão os belos valores que foram estabelecidos como limite, como teto para os honorários. E lembrem que lá fala que deve ser avaliada a complexidade, o nível de especialização do perito, as regionalidades, etc. E chegam aqui para os profissionais de ciências econômicas e contáveis, os honorários vão de R$300 a um máximo de R$830. Mas isso, até hoje, eu não vi nenhum caso ocorrer. Normalmente, os honorários ficam fixados aqui em R$370. Ou seja, essa realidade, para você que pretende ser perito na área de administração, economia ou contabilidade. O anexo também estabelece os honorários para outras categorias profissionais, como, por exemplo, engenharia e arquitetura. E também não são muito maiores do que aqueles que foram estabelecidos para a nossa categoria na área de ciências econômicas. aqui vai de R$370 até um máximo de R$870. Ok? E, por último, medicina, odontologia, psicologia, serviço social e outras. Tudo aqui, ó, na faixa de R$170 a R$370. Vamos lá, vamos dar sequência à nossa apresentação. Limitações regionais. Falando nisso, e conforme previsto na própria Resolução 232, alguns estados da federação possuem suas próprias tabelas de honorários. Certo? Aqui, no Paraná, essa tabela começou a ser aplicada em 10 de julho de 2016, com o início da vigência da Resolução 154 do Tribunal de Justiça do Paraná. Estabeleceu os limites que eu estou demonstrando aqui para vocês. Área de Engenharia e Contabilidade entre R$149 até R$372,80. Outras áreas de R$62 até R$248,53. É bastante complicado, né? Vamos lá. Ainda estabeleceu o limite de honorários para os tradutores e intérpretes. Certo? Que é um tipo de trabalho um tipo de trabalho diferente do nosso, certo? Bem como aos peritos que trabalham nos Juizados Cíveis Especiais, que também são conhecidos como pequenas causas, certo? O valor da causa, se não me engano, é até 40 salários mínimos. Nesses casos aqui, vejam os valores dos honorários. De R$10,60 por tradução de cada lauda até R$66,67 no caso de interpretações em audiências com até 3 horas de duração. E aqui nas outras áreas, certo? No caso de atuação em tribunais de pequena causa, os honorários vão de R$62,13 até R$200. Complicado, né? E como lidar com assistência judiciária gratuita, tá? Assistência judiciária gratuita, pra mim, foi assim. Ela foi uma porta de entrada pra mim nesse mundo. Quando eu fui nomeado em junho de 2013, eu fui no mesmo dia nomeado para 20 processos diferentes, certo? Todos eles de justiça gratuita. Todos, todos. E por que isso, gente? Nós veremos aqui na sequência por que isso. É muito importante, tá? Você, se você quer, quer ingressar, você quer, não, tudo bem, eu quero pegar a justiça gratuita, eu quero mostrar meu trabalho, tudo bem, esse é um direito seu, eu fiz isso, né? E você pode fazer da mesma forma. Mas é muito importante você avaliar com cuidado tudo que está constando no despacho de nomeação. Porque, às vezes, você pode aceitar e já tá definido lá que o montante dos teus honorários será R$370,00, certo? E isso eu não acredito que é uma coisa correta, certo? Em que pese essas limitações, é muito importante que você, perito, apresente o valor real dos seus honorários. Ou seja, quanto que isso vai te custar? Quantas horas você terá que despender para realizar esse trabalho, certo? face à complexidade e volume do trabalho, conforme previsto na própria resolução 232 do CNJ, ok? Em alguns despachos, tá, gente, com base na minha experiência aqui no estado do Paraná, alguns despachos de nomeação, principalmente aqueles que antecederam as resoluções do CNJ, e nos tribunais estaduais, eles apenas questionavam se o perito aceita o trabalho, aceitava o trabalho, sobre a condição de receber, ao final da demanda, ou seja, após o trânsito julgado, da parte perdedora ou do estado, caso a parte beneficiada com a AJG reste sucumbente, certo? E eu quero mostrar para vocês o seguinte caso real, certo? Porque eu fui nomeado há muito tempo atrás e ainda não recebi meus honorários, está dando uma dor de cabeça enorme, certo? Nesse exemplo, o magistrado concedeu a assistência judiciária gratuita para a parte autora, tá? E na sequência nomeou um perito, tá? Eu até não fui o perito originalmente nomeado, certo? Mas já quando ele nomeou o primeiro perito, ele estabeleceu as seguintes condições para recebimento dos honorários periciais, tá? Ou seja, ele colocou, concedeu desse modo, concedo à parte embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, ele colocou aqui, como se trata de ação em que foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, a parte autora não é obrigada a antecipar o valor dos honorários periciais. Aqui, gente, conforme eu falei para vocês, o artigo 95 do CPC, ele determina que os honorários devem ser antecipados pela parte que requereu a perícia. Nesse caso, quem recebeu, quem requereu a perícia foi a parte que obteve os benefícios da assistência gratuita, Então, nesse caso, e apenas nesse caso, a totalidade dos honorários ficou para o final da demanda. E isso, o juiz colocou claramente aqui no despacho de nomeação. O perito, nesses casos, recebe ao final da demanda da parte vencida, se não beneficiar a da gratuita ou do Estado. Ou seja, se a parte que foi beneficiada com a JG perder, quem pagará os honorários será o Estado. Muito bem, vamos lá. Como o perito que foi originalmente nomeado não aceitou, não aceitou essas condições, existem casos em que eu fui nomeado e que já tinham passado, sei lá, quatro, cinco peritos, e daí eu que queria iniciar nessa profissão, nessa nobre função de auxiliar da justiça, eu fui nomeado nas mesmas condições que o juiz havia estabelecido para o primeiro perito que foi nomeado. Certo? Vejamos aqui. Dessa forma, considerando que o perito não concordou receber os honorários no término da Lídia, eu nomeio em substituição o senhor Pedro Eugênio e Pedro de Oliveira Neto. Mandou intimar o perito que foi nomeado originalmente e intime-se o perito ora nomeado nos termos da decisão que eu mostrei para vocês no slide anterior para dizer se aceita o encargo estando ciente que receberá ao final da demanda, pois a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita. Pois bem, o que eu fiz, gente? Eu aceitei. Eu aceitei a condição da JG, mas enfatizei que em caso, caso a parte embargante, a parte beneficiária da justiça gratuita restasse sucumbente, certo? Que o valor dos honorários que eu propus, que nesse caso foi de R$2.910, fosse textualmente citado na sentença e a prosa o trânsito em julgado somado às custas da demanda devidamente corrigidos e depositado em conta judicial à disposição desse perito por quem couber fazê-lo. Essa última parte aí eu acabei aprendendo que isso não funciona. Nós vamos falar disso na sequência. Portanto, gente, é primordial que você, quando você aceita a justiça gratuita, você mencione, solicite que seus honorários, que o valor integral dos seus honorários seja citado na sentença. Ok? Vamos lá. Muito bem. Eu elaborei o laudo pericial, certo? E após a apresentação do laudo, a parte que tinha o benefício da justiça gratuita, ela foi condenada. Ela restou sucumbente, certo? Então, vejam aqui, no próprio despacho, ao término do despacho, o juiz, embora ele não tenha colocado aqui na sentença o valor dos meus honorários, ele mencionou aqui, ainda, se houver o trânsito em julgada essa sentença, sem alterações no que diz respeito à sucumbência, os honorários do perito deverão ser custeados pelo Estado do Paraná em razão da sucumbência de parte beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, ficou muito claro, gente, ficou muito claro que quem deveria pagar os meus honorários era o Estado do Paraná, tá? Essa decisão, ela não teve recurso, transitou em julgado, tá? E uma coisa que eu falei que iria observar pra vocês, tá? E que eu até mudei a minha forma de fazer essas minhas petições. O perito não pode esperar que as partes ou o Poder Judiciário venha atrás dele pra efetuar o pagamento dos seus honorários. Se você achar que funciona dessa forma, você vai ficar assentado pra sempre e não vai receber seus honorários. Você tem que ter um bom controle e tem que estar sempre acompanhando o fluxo do processo, certo? Nesses casos, nessa comarca aqui em específico, o magistrado ele sempre me instruiu a fazer a cobrança dos meus honorários fora dos autos de origem, certo? Veja que o objetivo do magistrado é ele encerrar o assunto. Teve a sentença, transitou em julgado, as partes pagaram o que deveriam pagar, ele arquiva o processo e bola pra frente, né? E se ficar, digamos, se isso ficasse sendo feito através dos autos de origem, acarretava o andamento dos processos dele. Acabou até que, nesse caso específico, o processo foi arquivado e depois eu tive que voltar a eles como eu vou mostrar pra vocês logo na sequência. Então, visando cobrar os meus honorários do Estado, o que eu fiz? Eu solicitei nos autos de origem que fosse emitida uma certidão contendo as decisões que transitaram em julgado, certo? Tá aqui, tendo em vista que a parte ré beneficiária da AJG foi definida e o que segue abaixo destacado, certo? Mostrei a parte da sentença que os honorários periciais deveriam ser arcados pelo Estado do Paraná e que, para que eu pudesse efetuar a cobrança dos meus honorários, que fosse emitida uma certidão pra que eu efetuasse essa cobrança no Juizado Especial da Fazenda Pública aqui de Curitiba. Muito bem. O que que aconteceu? A certidão foi emitida, foi emitida bonitinho, mostrando, fazendo um sumário das decisões que foram proferidas no que refere o pagamento das custas processuais, tá? E destacou, aqui na certidão ele destacou que, com o trânsito julgado na sentença, sem alterações no que diz respeito à sucumbência, os honorários do perito, ele colocou valores honorários aqui, deverão ser custeados pelo Estado Paraná. Ou seja, a certidão ela é muito clara, ela falou que o valor dos meus honorários é, neste caso, de R$2.910,00, certo? Então, o que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Eu peguei essa certidão, ingressei com uma ação de cumprimento de sentença, de execução dos meus honorários, contra o Estado do Paraná, certo? Visando obter tal pagamento, certo? Mas, depois de um longo trâmite, o processo foi extinto, sem solução de mérito, conforme a decisão que eu tô resumindo pra vocês aqui. Existe, existe na resolução, na instrução normativa número 4 de 2018 do Estado do Paraná, essa instrução normativa fala que se o trânsito em julgado ocorrer num determinado período, ou seja, do início da vigência da instrução normativa 154 de 2016 até a sua revogação em 2018, os honorários eles têm que ser pagos pelo Tribunal de Justiça e não pelo Estado do Paraná. Tudo bem, aqui ele falou que é com fundamento no artigo 11 da resolução 154, etc e tal. Ou seja, como o trânsito em julgado dessa ação ocorreu durante a vigência dessa resolução 154 do Tribunal de Justiça, o Estado do Paraná foi considerado parte ilegítima. Ou seja, embora esteja na sentença, esteja na certidão, eu não consegui cobrar meus honorários. O Estado do Paraná recorreu, disse que não cabia a ele pagar esses honorários, embora o bolso seja do Estado de qualquer forma, seja do Executivo ou seja do Judiciário, é o Estado que deve me pagar, essa questão do pagamento dos honorários pelo Estado é bastante amplo, ele foi considerado parte ilegítima. O que eu tive que fazer, pessoal? Muito bem. A minha tentativa de execução dos honorários foi frustrada, então eu tive que voltar nos autos de origem, pedir que eles fossem desarquivados e requerer, nesse caso até foi requerida através da minha advogada, requerer, tudo bem, o Estado do Paraná foi considerado ilegítimo, beleza, que fosse oficiado o presidente do Tribunal de Justiça pra pagar o valor dos meus honorários, aqui nesse caso devidamente corrigidos, monetariamente, sem juros, sem nada, só com a correção monetária, solicitei o pagamento de R$3.250,97, certo? Importante, gente, nunca me foi imposto, desde que eu fui nomeado, bem como quando da sentença, quando da emissão da sentença, nunca foi dito pra mim que os meus honorários seriam limitados, ou seja, nunca foi me dada a oportunidade de optar ou não por realizar o trabalho judicial, talvez o perito o perito que recusou esse trabalho, ele já sabe que, já sabia que iria dar trabalho, certo? Que não iria receber os seus honorários no valor devido. Pois bem, na sequência, tá, eu apresentei essa intimação, ou seja, pra mim, eu apresentei lá ou requeria o juiz que oficiasse o Tribunal de Justiça pra que ele me pagasse aqui os R$3.000 e poucos reais, só que na sequência eu fui intimado para me manifestar a respeito da limitação imposta pela Resolução 154 de 2016. Em atendimento a tal intimação, eu peticionei nos autos de origem contestando tal limitação, visto que a proposta de honorários ela havia sido apresentada e homologada em data anterior à vigência da Resolução 154 de 2016 do Tribunal de Justiça, se não me engano essa proposta foi homologada em 2014, em momento algum no processo me foi imposta ou comunicada qualquer limitação dos honorários que foram propostas ou aceita essa condição de realizar a prova pericial pra receber no final qualquer valor limitado por tabelas. O encargo foi aceito ciente da condição de recebimento do valor que eu propus ao final, o qual foi homologado pelo juízo, após o trânsito julgado da parte perdedora ou do Estado. E, por fim, houve a clara e inequívoca determinação de que os honorários deveriam ser pagos, deveriam ser custeados pelo Estado do Paraná em virtude da sucumbência da parte que foi beneficiada com assistência judiciária gratuita. Vejam, gente, isso está muito claro, é um trabalho medonho pra você tentar obter algo que é de teu direito, certo? Apese todo esse esforço, gente, o meu pedido foi indeferido, certo? Os honorários foram limitados à tabela 154 do Tribunal de Justiça. Vejam, aqui, com esses fundamentos indefiram o pedido de requisição do valor pleiteado, ou seja, os 3 mil e poucos reais, limitando a requisição à quantia de 372,80. Mandou-me intimar e fim de papo. Não foi considerado nenhum dos meus argumentos, nada. E o que que eu vou perguntar a você como perito, o que que você faria nesse caso? dizer, ah, não tenho que fazer, tenho que aceitar? Não, você não tem que aceitar, tá? Vista essa intimação, eu ratifiquei a minha discordância com a limitação imposta, tá? Porque essa limitação, ela até, ela é contraditória com outras decisões que esse mesmo juiz determinou, deferiu em outras decisões de casos análogos, tá? Até casos do mesmo tipo de processo que eu atuei como perito, tá? Então, vamos ver aqui o que que eu falei, veja. Tal decisão é contraditória com aquela proferida nos autos número tal, na qual foi determinado pelo doutor juiz o que? Isso, palavras do juiz que me nomeou e que tinha homologado os meus honorários. o perito somente aceitou realizar a prova pericial na forma indicada, recebimento ao final, pois houve a homologação do valor proposto. Não se pode mudar a regra de pagamento depois que foi realizada a prova pericial, entregue o laudo e proferida a sentença. Ou seja, está muito claro, essa decisão aqui, ela é muito justa. Como é que você vai mudar uma regra anos depois que o trabalho foi realizado, que o valor dos honorários já foi homologado? Pois bem, o que aconteceu? A única diferença, gente, que eu quero mencionar pra vocês entre essa demanda que eu estou usando de exemplo e esse caso análogo aqui em que o juiz disse que não poderia ser limitado o valor dos honorários é que naquele caso, naquele outro caso, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários ficou a cargo do Estado do Paraná e não foi imposto, embora o Estado do Paraná tenha chorado, tenha pedido a limitação de acordo com a resolução 154, não teve, não teve jeito, ele teve e até mesmo me pagou nesses outros casos, ele pagou os meus honorários corrigidos, tudo bonitinho, ou seja, não foi imposta nenhuma limitação, ou seja, apenas porque este caso aqui, esse processo, ele ficou anos tramitando e ele foi julgado antes da revogação da resolução 154 de 2016 do TJPR, foi aplicada uma limitação que reduziu os meus honorários em quase 90%, quase 90%, 88,5%. Existem alguns casos aqui em que os meus honorários são maiores, que a limitação chegou a 92, 95% os honorários, ou seja, não recebi nada, não recebi nem o que eu gastei de cafezinho durante a realização do trabalho, ok? O que eu tive que fazer, vejam, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês todo o trabalho que um perito pode ter ao tentar receber os honorários que são, que lhe são de direito, tá? Inconformado com essa limitação, eu tive que ingressar com uma ação de agravo de instrumento, ou seja, eu tive que agravar aquela decisão que eu mencionei para vocês agora há pouco e solicitar o pagamento integral dos meus honorários, visto que foram homologados pelo juiz que me incubiu dessa tarefa e mencionados em sentença transitada em julgado, certificado e assim por diante. Certo? Quais que são os prejuízos que você, perito, tem nesses casos, que eu, perito, tive nesse caso? Primeiro, o grande tempo que eu gastei acompanhando esses processos, fazendo manifestações, ratificando no meu posicionamento, que realmente é um inferno, se você não gostar disso, você pode desistir de ser perito, você tem que tomar gosto por tudo isso, certo? Custas processuais de agravo, toda vez que você tem que entrar com agravo, isso não tem como você tramitar no juizado especial, não, quando agravo no instrumento, você tem que pagar as custas processuais de agravo, que nesse caso aqui é de 150 e 66 cada uma, eu já entrei com mais de 6 agravos, eu já gastei mais de mil reais para tentar receber os meus honorários, e pode ser que, sei lá, no fim, esse valor que eu gastei de agravo aqui se torne um prejuízo, pode ser que acabe em pizza, mas não posso desistir. Honorários advocatícios, ou seja, eu não posso me representar nesse caso, eu tive que contratar um advogado para fazer isso por mim, e posso pagar até 30% de honorários, nesse caso vou pagar menos, vou pagar 15%, porque é uma pessoa da minha família, então ela está me cobrando só 30%, só metade dos honorários que normalmente são cobrados nesse caso. Ok. E quais os prejuízos que o poder judiciário teve esse caso? Uma coisa já é bastante clara, cada vez menos peritos aceitam realizar trabalhos periciais na condição de assistência judiciária gratuita, porque sabe que no final vai ser difícil receber os seus honorários, se a parte recebeu esse benefício for sucumbente, ele ou não vai receber ou então vai ter seus honorários limitados, tá? E uma coisa que eu tenho visto, gente, existe a possibilidade de aceitação desses encargos por profissionais que ainda não têm a competência, competência não, desculpa, competência não é um termo legal de utilizar aqui, ou seja, ainda não tem a experiência necessária para realizar determinados tipos de trabalho. O profissional pode até ser habilitado, beleza, ele tem o seu registro no conselho da sua categoria, mas de repente ele não tem a experiência necessária para fazer aquele tipo de prova pericial, e isso pode comprometer essa prova técnica, certo? Pode haver o comprometimento da prova pericial. E por último, que isso é óbvio e vilulante, longos prazos para a solução das demandas. As demandas de assistência judiciária gratuita cada vez vão demorar mais tempo. Eu já tive casos em que eu fui nomeado que o processo já estava tramitando por três, quatro anos, até que veio para mim e que eu aceitei a condição de assistência judiciária gratuita, mas nas minhas, digamos, nas minhas condições tomando esses cuidados que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Quais que são as possíveis soluções, gente, o que que nós temos que fazer para tentar solucionar esse problema, ou seja, o que a justiça poderia fazer para minimizar esses problemas? Primeiro, alguns juízes já estão fazendo isso, tá? Rateamento dos custos das provas periciais entre as partes, ou seja, 50% para cada, com limitação de 50% da parte beneficiária, beneficiada pela justiça gratuita em caso de sucumbência, certo? Ou seja, nesses casos, gente, eu vou mostrar, eu vou mostrar aqui na sequência, nesses casos, o risco do perito ele fica limitado a 50% dos seus honorários, ou seja, ele não perde a totalidade dos seus honorários, pelo menos 50% ele já garante. Segundo, a adoção de tabelas de honorários considerando valores mais condizentes com a complexidade e volume de trabalhos necessários para a solução das leads, certo? Conforme, eu já falei para vocês, está previsto na própria resolução 232 do CNJ, certo? Ou seja, tem que ser considerado, eles falam tudo isso, mas no final lá querem pagar R$370 para um perito contado, né? Deve ainda ser considerada a grande responsabilidade do perito nos casos em que é nomeado. Ou seja, o perito, se você está pensando que atuar como perito é algo simples, não, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é brincadeira, existe uma grande responsabilidade, porque você está atuando num processo em que se você não fizer a prova adequadamente e as outras partes não conseguirem comprovar que a tua prova não foi bem realizada, você vai prejudicar alguém. Inclusive, você pode sofrer diversas sanções penais, sanções criminais, certo? Fique esperto. Limitação parcial. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso decente, um caso em que eu fui nomeado em que o magistrado determinou o seguinte rateio da verba pericial, veja. Ele colocou aqui, caberão aos litigantes de forma pró-rata arcarem de forma antecipada os honorários do expert, na forma que estabelece o artigo 95 do CPC, ou seja, antecipar os honorários periciais. Ele colocou na sequência, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, a teor do que disciplina o artigo 95, parágrafo 3º do CPC, os honorários de sua responsabilidade serão suportados na forma descrita do referido diploma legal. Tudo bem, ou seja, eu vou receber isso ao final. Nesses termos, ele colocou aqui, nesses termos, arbítrio em favor do perito importe de 370 reais, que é o valor da tabela do CNJ, visto que a tabela do Tribunal de Justiça do Paraná foi revogada, o que me daria direito a mais 2 reais e 80 centavos, nos termos da resolução 232, bem como de mais regramentos administrativos a serem editados sobre a matéria pelo Igreja e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ok. E na sequência, ele fala para tanto, transitado em julgado, a decisão final a ser proferida no feito, caso o beneficiário da gratuidade da Justiça este por sucumbente, oficie-se a Procuradoria do Estado do Paraná para que promova o pagamento dos honorários devido ao senhor perito nomeado no presente expediente. Ou seja, nesse caso, perdão, neste caso, ficou claro que a limitação dos honorários ela se dará apenas sobre os 50% e caso a parte sucumbente seja a parte que foi beneficiada com a JG. Isso está bem claro. Muito bem, como é que eu fiz para apresentar a minha proposta de honorários? Isso é uma maneira que eu desenvolvi em anos de experiência e que, de repente, vocês podem pensar para utilizar na sua forma de trabalhar, na sua forma de apresentar suas propostas. Eu costumo, inicialmente, gente, eu costumo em todas as minhas propostas apresentar todos os detalhes que revelam a complexidade dos trabalhos que serão feitos, certo? e estou apresentando aqui para vocês a forma, o formato que eu apresento o meu orçamento de honorários, ou seja, eu falo aqui o número de horas que eu gastarei. Existem alguns peritos que fazem orçamentos bem mais detalhados do que esse, bem mais abertos, mas eu acho que isso fica meio desgastante para as partes que vão ler a proposta, então, eu estabeleci alguns modelos, certo? De forma a sumarizar o meu trabalho entre a leitura e a análise da Lídia, do processo, nesse caso aqui o recálculo e validação da prestação desse contrato que eu terei que revisar, a confecção de outros cálculos e eventualmente gráficos, elaboração do laudo pericial, método do laudo pericial, orcei aqui, até esse trabalho não é um trabalho complicado, eu orcei oito horas de trabalho valorizando as horas de trabalho de acordo com a complexidade de cada etapa do trabalho pericial e cobrei aqui dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais, certo? Como eu falei, eu costumo embasar o valor da minha hora técnica com base na tabela emitida pela APPAR, que é a Associação dos Peritos aqui do Estado do Paraná. Pois bem, na sequência, como logicamente vocês sabem, eu apresento os meus pedidos de homologação dos honorários e também os termos, isso é muito importante, os termos que eu estou aceitando as condições da assistência judiciária gratuita, ou seja, coloquei aqui, estuposto, consideradas complexidade, volume do trabalho para produção da prova pericial, fora demandada pelo doutor juiz, o experito propõe como honorários a quantia de dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais, requerendo respeitosamente de vossa excelência o que segue abaixo detalhado, certo? Ou seja, independentemente de eventual limitação, gente, eu sempre coloco o valor total dos meus honorários, tá? Ou seja, fica claro que o valor total dos meus honorários é de dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais. para que não haja no futuro alguém querendo dizer ah, não, o valor dos honorários é só trezentos e setenta reais. Isso, como vocês verão aqui na sequência, isso aplicará só num determinado caso. Ou seja, coloquei isso daqui, pedi a homologação da presente proposta, daí coloco sempre aqui num segundo pedido. Tendo em vista que foi determinado de ofício o rateio da verba pericial na forma dos artigos oitenta e dois e noventa e cinco do Código de Processo Civil de 2015, solicita que seja efetuado pela parte requerida, que é a parte que não foi beneficiada pela JG, o depósito de cinquenta por cento da verba honorária em conta judicial ou conta corrente. Ou seja, eu solicito o depósito dos honorários que ficaram sobre a responsabilidade da parte que não foi beneficiada pela justiça gratuita. Ok? Muito bem. Na sequência, gente, eu faço um comunicado dizendo que eu aceitei receber só os trezentos e setenta reais caso a parte sucumbente foi beneficiada pela assistência judiciária gratuita. Nesse caso, certo? Limitado ao montante de trezentos e setenta reais. E pedir ainda que, nesse caso, seja textualmente citado na sentença o valor que serão arcados pelo Estado, ou seja, os trezentos e setenta reais. Certo? Por que eu faço isso? Porque eu vou precisar demonstrar lá que na sentença foi colocado claramente o valor desses honorários. Embora isso já no despacho de nomeação já esteja expresso, visando evitar qualquer problema no futuro, eu peço para que seja novamente citado quando da prolação da sentença. Ok? Pois bem. E por fim, isso muito importante, gente. Aqui num outro item eu coloco entretanto, caso a parte requerida seja responsável pelo pagamento integral das verbas de sucumbência, requer que seja mencionado em sentença a sua condenação dos outros 50% remanescentes dos honorários penciais. Ou seja, por que se, por que que eu faço esse pedido? Eu já estou esperto nesse assunto. Porque se a parte que obteve a assistência judiciária gratuita, ela vencer o processo, o Estado não vai querer me pagar os 370 reais. E daí? Quem que vai me pagar? Daí quem vai me pagar é a outra parte que não foi beneficiada. E ela não vai me pagar os 370 reais. Ela vai me pagar o total dos honorários, dos outros 50%. Certo? Dessa forma, caso a parte beneficiária da justiça gratuita ela seja sucumbente, haverá redução de apenas 50% dos honorários que foram limitados pela resolução 232 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Ficou claro, gente? Ficou claro? Pois bem, vamos lá. Caso seja ganhadora, como eu falei, os honorários remanescentes serão integralmente arcados pela outra parte ao final do processo. Ok? Ou seja, gente, existem diversas soluções que podem ser adotadas, diversas soluções plausíveis para os casos de justiça gratuita sem que haja prejuízo. as partes, ou seja, porque não haja prejuízo a elas. Para que os processos sejam mais séries, que eles ocorram de uma maneira mais rápida. Ao perito, que não será penalizado com redução drástica de seus honorários, e também a justiça, que conseguirá resolver os processos de uma maneira mais rápida, mais séria. Mas existe a necessidade de que nós peritos, que a gente se mobilize, que a gente fique juntos, que a gente busque os nossos direitos, busque talvez até mudanças na legislação, de forma que o poder judiciário atue de maneira uniforme em todos os casos, que não ocorra esse tipo de aberração que eu mostrei para vocês agora há pouco. certo? E também, gente, que o Estado estabeleça valores de honorários para os casos de justiça gratuita que sejam mais justos, certo? De forma que os auxiliares da justiça, que nós, peritos, possamos receber valores, embora minorados, valores não tão irrisórios. Ok? O meu objetivo era esse, era falar da assistência judiciária gratuita para vocês, tá? E tentar começar, talvez, um movimento que a gente se mobilize, não só aqui no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eu tenho contato com diversas pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para que a gente tente lutar pelos nossos direitos, tá? E colaborar, colaborar para uma justiça mais séria. Ok? Por hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Ah, e outra coisa, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e curtir o meu canal no YouTube. Ok? A sua cooperação é muito importante para que eu possa ajudar mais pessoas que querem ingressar nessa nobre atividade perícia judicial. Ok? Um grande abraço para o Pedro Neto. para o Pedro Neto. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. e um grande abraço.